Lucas Luco Lucas Luco Lucas Luco Eu tô num momento, público-algo Uma mulher andando bem pior que ele Só meu salto Depois que ela se foi, me deu pra onde deixar Eu já não tinha rock, ela se foi pro meu calçado Mas nunca em nada não é só fazer um ano Comprei umas camisas, algumas calças de jeans Finalizei a compra e me surpreendi E se ela voltasse eu tava tão feliz Eu dou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa, nove grana pra gastar Eu dou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Ela não faz feliz, panambucanas faz Eu dou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa, nove grana pra gastar Eu dou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Ela não faz feliz, panambucanas faz Eu dou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Ela não faz feliz, panambucanas faz Eu quero cashback Eu dou dinheiro pra minha conta Eu Gostei Obrigado.